Por que é que eles devem de investir em Agile? Se fosse um formante que ainda não é um formante, que uma pessoa pensa que está com dúvidas de deve ou não deve investir nesta área. É, eu acho que assim, para quem não está na área ainda, eu acho que vale a pena investir no Agile, porque na perspectiva de carreira de longo prazo, como a gente estava brincando aqui, até eu me aposentar e tudo mais, é uma área que falta a gente no mercado, é uma área que Portugal tem dificuldade, não tem a quantidade profissional pronta no mercado, e além de não ter essa quantidade profissional pronta no mercado, o salário é interessante e é muito gostoso trabalhar. Então, às vezes vale a pena, ah, eu sou uma pessoa que gosto muito de business, gosto ali de maximizar valor de negócio, às vezes a carreira de PO vale a pena. Ah não, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer gestão de equipes, aí vale a pena mais às vezes pensar na perspectiva de ser scrumastro, uma pessoa que vai focar e maximizar a produtividade das equipes. Então, para mim, efetivamente, eu acho que para quem está ali na dúvida se investe ou não, eu acho que essa é uma forma de entender. E aí E aí E aí E aí E aí E aí